Fala, associados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje a gente tá aqui pra mais um episódio de Farmer Dynasty. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Acabei de acordar, estamos no dia 4, 6 e pouca da manhã já. Tá ficando com fome. Vamos ver, vamos comer um... sei lá, um leite com leão sato. Encheu quase tudo, tá bom? Vamos ver. No episódio passado eu dei mais uma limpada aqui na fazenda, né? Eu tinha mostrado pra vocês. E eu tinha ido buscar a carreta de feno, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu não mostrei. Cadê? Opa, bati aqui. Aqui tá ela, ó. Agora a gente tem essa carreta de feno aqui também. Não sei como é que eu uso esses troços, eu tenho que fazer, acho que, mais missões pra conseguir mais coisas ainda. Uma coisa que me falaram nos comentários era pra arrumar o silo e algumas coisas com essas chapas aqui. Então eu vou continuar fazendo isso. Isso aqui eu tenho que arrumar, eu acho, hein? Deixa eu ver se é com esse aqui. Sei lá, não consigo ver. Vamos ver se é com esse outro. Não, vai ficar entrapalhando, então. Vamos ver o que a gente precisa arrumar, então, com a chapa. Algumas coisas eu já arrumei, como isso daqui eu tinha arrumado, ó. Tava bem feio, bem estragadinho, ferrujado, eu já arrumei. Algumas coisas em relação a portão também eu já arrumei. Deixa eu ver aqui. Essa parte aqui eu acho que eu tinha arrumado. Aqui também eu vi que tava precisando, eu dei uma arrumada em off. Pra já ir adiantando as coisas, né? Ali, aqui, eu não arrumei, ó. Deixa eu aproveitar e já arrumar, mas acho que é pouca coisa. Sério que acabou? Eu tinha acabado de pegar lá. Eu, hein? Vocês viram que eu peguei, né? Vamos lá, correndo. E vamos ver se a gente tem mais alguma missão, alguma coisa pra fazer. Aqui não cresceu nada ainda. Ah, tinha que passar na estufa também, né? Na estufa eu não passei hoje. Como é que tá essas coisas? Tem que só remover muda, depois eu não sei como é que é. Elas tão de boa ainda, deixa eu botar pra pegar mais um pouco. Vou matar elas, tudo afogado. Cadê meu bagulho? Aqui. Vamos lá, agora. Aqui. A gente tem que ver também se a gente acha mais alguma missão, alguma coisa que seja importante pra gente, né? Que dê algum... Nossa, tá indo um de cada vez, não tá pegando um monte agora? Porque antes eu ficava com eles um monte de tempo. Vamos lá, vou ter que buscar de novo. Acho que é porque tá acabando o carrinho, hein? Ali tem que arrumar também. Tá pegando um pouquinho. Antes eu ficava com um monte. Ai, pode... Dá pra pegar mais? Não sei. Botei pra pegar umas três vezes, não sei se pegou. Aqui eu também já passei o... Cortador de grama pra, né? Limpar. Aqui. Aqui. E aqui. Aqui só que tem um buraco, né? Não sei se aí eles iam colocar um portão ou alguma coisa. Aqui também. Vamos arrumar. Tem que arrumar aquelas portas, será? Nossa, esse foi mais demorado. Aqui tem que cortar essa grama aqui também. Ok. Aqui também. Eu não sei se tem mais alguma coisa que a gente precisa ir arrumar com essa daqui também, né? Essas coisinhas aqui, será que a gente tem que arrumar? Opa. Acho que não, né? Não sei se tem mais alguma coisa que precisa. Tu precisa de alguma coisa? Acho que não. Tu. Não sei se tem mais alguma coisa que precisa arrumar com isso daqui. Acho que não. Depois a gente vê. Dá pra te arrumar? Tá bem... Eu preciso de mais itens pra eu poder colher isso daqui. Que eu não sei nem como é que funciona isso daqui ainda. E tu? Tá. Vamos ver então o que que a gente precisa... Pra... O que que é lá? Tá. Será que tem que arrumar essas coisas da casa? Isso aqui, ó. Ah, tem. Ah, eu vou ter que subir cada parte. Ah, meu Deus do céu. Tem que consertar tudo nessa casa. Cavi. Cavi. O agulho assim, ó. Será que tem mais coisa pra cima? Acho que a calha eu tenho que arrumar. Ah, tem a calha eu tenho que arrumar assim, ó. Tem a calha. Aqui também. Ah, eu caí. Gente, quem estiver já jogando esse jogo aqui, se houver mais alguma dica, alguma sugestão, né? Do que eu possa fazer... Ai, não pula. Me avisa já. Deixa aqui nos comentários. Porque tem muita coisa que eu realmente não sei. E daí eu preciso da ajuda de vocês, tá? Acho que aqui não tem nada. Aqui tem as calhas também. Ok. Aqui eu quero ver se eu preciso arrumar isso aqui. Acho que é pro princípio não, né? Não tá aparecendo nada. Acho que não precisa arrumar nada aqui, né? Eu vim aqui ver, né? Aqui precisa. Bom, aqui não tem nada. Aqui tem alguma coisa? Não. Não. Ah, aqui tem mais um. Ah, aqui é lá de cima não alcance. Acho que aquele ali eu arrumei a parte de cima, né? É. Tá, deixa eu tirar uma andanha daqui. Eu... Será que essa é a parte aqui? Eita. Será que esse daqui também tem cá? Ele tem que arrumar? Tem que ver esse aqui também, né? Ou esse aqui? Acho que não. Bom, aqui o princípio tá tudo arrumadinho. Arumadinho. Tá, vamos ver o que a gente tem pra fazer no mapa. Deixa eu ver aqui. Aqui é o carro. Aqui tem as coisas, né? Hum... Aqui tem o mercado. Vamos ver o que a gente tem de missão. Porém, as missões são longe. O que que tem aqui? Entregaram 20 tomates. Não tenho. Conserte umas construções. Provavelmente a gente vai ter que ir lá. Eu vou ir de ônibus até lá. E a gente vê se... Precisa de alguma coisa. O que que a gente vai ganhar. Daí depois, qualquer coisa, eu vou de trator. Ou sei lá. Vou pegar o ônibus aqui. Ui? Deixa eu ver ali no mercado primeiro. Porque eu descobri que pra gente pegar aquele cachorro ali a gente precisa da salsicha pra ele. E aí, cara? E aí, cara? Quer de trade? Claro. O que você precisa? Aqui, ó. Quanto que é uma? Um e uns quebradinhos. Ah, vou pegar uma. Vou pegar três, na verdade. Ok. Cada uma é 1,70 e pouquinhos. Tem anel aqui também. Quanto que é a vara de pescar? Nossa, a vara de pescar é 312 cruz. Carinha, hein? O que que é isso aqui? Livro de receitas gourmet. Ok. Pera aí, só. Deixa eu falar o cachorro. Oi, cachorro. Dar uma salsicha ao Rex. Rex parece gostar de você. Ok. Fiquei sabendo que tem que dar 3 pra ele. Que daí ele vai caminhar pela cidade. Eu tenho que achar ele de novo pra dar mais salsicha. Ok. Deixa eu ir aqui. que ali tem uma missão pra mim fazer, né? Eita, tô olhando pro chão. Ali é... Eita, peraí que ali é longe. Outro... Outro lado. Essa aqui. Pra cá. Aqui. Provavelmente é aqui a missão que eu tenho que fazer. É. Você tem que achar uma pessoa pra falar com ela. Acho que eu tô precisando de uma plantação aqui. Que isso, senhor? Vou de casa. Tem aqui. Umas galinhas. Tem alguém em casa? Não tem como botar na porta? Cadê o dono dessa casa aqui? Eita, onde já? Pra cá. Ah, tem como abrir aqui. Pra ser aqui. Só que eu não achei ninguém. Ah, tem uma pessoa ali. Que isso, gente? Exorcismo? Depois conversamos. E tu querido... Oh, ninguém quer conversar comigo. Tão plantando alguma coisa aqui. Cadê o dono dessa fazenda, pelo amor de Deus? Pra ser pra cá. Não consigo iniciar a missão. Tem de bolhufas, hein? O pessoal tá me esnobando aqui. Ninguém quer falar comigo? O outro tá dançando ali. Será que tem alguém aqui? Pode caso. Tô precisando arrumar isso aqui, hein? Deixa tudo aberto. Tô nem aí. Deixa ali pra ver se não tem ninguém ali. Pra cá, não tem ninguém aí. Tô não, não tem ninguém. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer essa missão aqui, não, hein? Vamos ver o que mais que tem pra cá. O que tem? Ah, pra ir na igreja. Ó, aqui, ó. Você nota uma antiga semeadora em uma fazenda. Porque não tenta negociar com o dono dela. Porque eu tenho que ir até lá, né? Bom, se bem que a minha coisa é pertinho até. Nossa, tem uns aqui embaixo também. Fale com o Steve e veja se você pode fazer algum trabalho em troca da antiga carreta de grãos. Isso é interessante também. Você é visto que parece ser uma antiga enfardadeira naquela fazenda ali. Fale com o dono dela e veja se consegue adquiri-la de algum jeito. Ok, eu tô ali. O que tem aqui? Tá aqui a igreja, ali pra levar tomate. Ah, então eu vou ter que dar um jeito de vir nessa daqui. Acho que nessa daqui de baixo eu já vou ir com o trator. Provavelmente, né? Vou ter que ir. Já que aqui ninguém me atendeu, né? Bom, vou ir pra fazenda, pegar o trator e vou ir lá pro... Fazer aquela missão. Depois eu volto aqui, senão vocês vão cansar só de ver eu caminhando aqui. Fiquei meia hora só tentando achar alguém pra fazer a missão aqui e ninguém quis falar comigo. Então, até daqui a pouco. Bom, gente, cheguei aqui no lugar. Espero que eu não precise de mais nada. Porque eu fui só com o trator, não trouxe mais nada. Vamos ver o que esse cara vai querer. E aí, cara? O que mando? Meu Deus. Você que me diga. Tive uma noite daquelas, você nem imagina. Ai, minha cabeça. Aquela semeadora ali é sua? É sim, por quê? Acabo de me mudar pra cá e preciso de uma semeadora, mesmo que seja antiga como essa. Deixa eu pensar. Talvez possa chegar a um acordo. Ficou contratado para orar um campo mal, mas mal consigo me levantar hoje. Que tal você iria no meu lugar? Ah, meu Deus. Claro. E depois será que você pode considerar essas duas estufas? Minha velha vai ficar contente. E aí te dou a semeadora de graça. Você topa? Sim, né? Fazer o quê? Ah, meu Deus. Agora eu tenho que... Fazer o quê? Tá, eu tenho que semear esse daqui, só que provavelmente eu vou ter que ir lá buscar... Semelar não. Ará. Provavelmente eu vou ter que ir lá buscar o bagulho. Problema desse jogo, que eu acho que ele não vai dar bagulho. Eu até vou dar uma passada ali. Mas... Ó, pode ver que não tem nada aqui. Ali provavelmente também não tem. Deixa eu ver aqui na coisa aqui. Aqui. Eita, peraí. Aqui não tem nenhum bagulho de ará. Provavelmente ele também não tem. Até vou ali ver. Mas provavelmente não. Então eu vou ter que ir lá buscar. Esse que é o... O maior problema do jogo é isso. A gente tem que fazer as coisas pros outros, né? E ainda a gente tem que pegar da nossa. Que nem eu vim até aqui com o trator. Que é uma coisa complicada. Ó, que nem esse aqui é o bagulho pra semear. Que é o que eu vou pegar dele, né? Que ela é antiga. E ele não tem o bagulho pra poder arar aquilo ali. Então eu vou ter que arar, provavelmente. E daí se ele pedir pra mim fazer mais alguma coisa. Eu vou ter que ir lá buscar o... Levar o bagulho que ará. E buscar o outro. Tipo... Isso é muita perda de tempo pra mim no jogo. Pra mim é um... Tá sendo bem chato isso. Deixa eu ver. Vou dar uma passada aqui. Mas não tem nada. Que nem a gente tem que arar tudo isso. E não tem... O maquinário não tem nada. O certo é eles dar, não a gente. Se não, agora... Olha o tempo perdido que eu vou ter que ir lá buscar o bagulho. Voltar. Se não, eu vou lá e daqui a pouco eu volto. Bom, gente. Voltei. Terminei de arar essa merda aqui. Arei tudo errado, mas terminei. Não aguentava mais assim, ó. No meio do bagulho eu tava com vontade de desistir desse jogo. De tanta raiva que eu tô. Vocês não tem noção. Agora tem que consertar toda essa estufa aqui ainda. Mas vocês não tem ideia da raiva que eu tava. Como é que eu conserto essa merda? Se é só... Consertar normal ou preciso de alguma coisa? Esse aqui. Não, reconstruí o meu. Acho que é consertar, só. Tá com uma raiva que vocês não tem ideia. O bagulho demorou um monte. O pátio ali era gigantesco por a parte de plantação, de parar. Por isso que eu nem mostrei pra vocês, que senão vocês iam perder... Eu ia perder muito tempo com isso. Nem na parte de... Nem na parte de... Em relação a... Deixa eu ver... Aqui não preciso, então tá. Eu nem mostrei pra vocês ali rapidinho, que eu sempre mostro. Porque foi muita coisa e muito demorado. Uma coisa que eu tô odiando nesse jogo. Eu tô putaça aqui. Sinceramente. É em relação de que eu tenho que trazer minhas coisas pra poder fazer o campo dos outros. O certo não é isso. É a própria pessoa, né? No jogo, que nem no Farm Simulator, eu joguei. E lá tem... Cada um tem seu trator. Dependendo da pessoa. Se a pessoa é mais rica e, digamos, tem um... O... Como é que se diz? O campo maior. Ele tem um trator maior. Tem todas as coisas melhores. E... Não. Aqui é diferente. E... Praticamente errado, né? E eu achei, tipo, bem ruim isso. Não tô curtindo essa parte aí. De ter que ter... Que nem agora eu vim com o meu trator, né? Trouxe ele. Daí trouxe meu arado ali pra arar tudo. Aquela coisa toda. E eu vou ganhar a semeadora assim que eu terminar essa parte da estufa. Daí eu vou ter que ir pra casa, levar o arado, voltar com o trator. E... Levar a semeadora. Só que eu gastei... Mais de... Eu acho que eu tava com uns 98% de gasolina. Eu tô com uns 30 e poucos por cento só de gasolina agora. Gastei quase toda a comida que eu tinha aqui. A lata de leite condensada, as maçãs, tudo. O meu carinha tá com muito sono e tá com fome de novo já. Então, olha, é uma coisa assim, tipo... Teoricamente não vale a pena pra gente fazer. Só que a gente precisa pra poder comprar as coisas... Pra poder pegar as coisas, tipo, semeadoras, máquinas, tudo, né? Que a gente acha que é o mais fácil agora. Porque a gente não tem lucro. Não tem da onde tirar dinheiro agora pra poder comprar as coisas. Então a gente tem que fazer essas missões e conseguir isso daí. Isso aqui é uma porcaria. Tu tem que pegar as próprias coisas pra poder fazer as coisas pros outros. E aí demorei, tipo, mais de 40 minutos pra arar toda a... Ai, toda a coisa ali, a plantação dele, no caso. Isso daí é uma bosta. Tu perde muito tempo fazendo isso daí. E se eu soubesse que ia demorar tanto tempo, eu não tinha nem gravado hoje. Que eu achei que ia ser mais rapidinho. Ia gravar outro dia. Cadê o computador que precisa arrumar? Senhor, aqui. Espero que isso aqui eu arrume rápido, porque, olha... Tem algumas coisas nesse jogo que tão bem chatinha, bem ruimzinha. O certo é eles arrumar. Que nem eu falei, eu já joguei Farms Unilater. Claro, ele é um jogo de fazenda, né? E é bem parecido com... No caso, né? O Farms Unilater é meio que uma cópia do Farms Unilater. Só que com coisas a mais pra te fazer. Em relação a ter uma casa, ter um personagem direitinho, assim, que conversa com os outros, tem uma vida social, aquela coisa toda. Pode casar, ter filho, aquela coisa toda. Só que eles copiaram uma parte do Farms Unilater e esqueceram de copiar o resto pra ficar, pelo menos, bonitinho. Ficar, sei lá, mais legal. Porque tá... Essa parte aí tá uma bosta de ter que pegar as próprias coisas e trazer. Que nem daí eu gastei gasolina, gastei minha energia, gastei meu tempo. Só pra conseguir uma porcaria de uma sumaiadora. Se eu tivesse mais coisas pra conseguir lucro mais fácil, provavelmente eu não teria feito essa missão. Eu tinha comprado, só que como é caro, muito caro as coisas aqui no jogo, não tem como eu comprar. Mas, né, cada um tem a sua opinião, essa foi a minha e eu tô putassa porque eu fiquei muito tempo ali consertando tudo. Quer dizer, arando aquele troço lá. Então, vamos lá. Tira logo isso. Não preciso arrumar, não. Tô ficando até de noite ainda. Sai, caralho. Ah, esse aqui tem que arrumar. Ah, aqui não tem escada. Aqui também não. Esse aqui também não. Então, colocar tudo isso. Meu Deus. Espero que seja só isso. Finalmente. Já terminei. Olha, cara, eu fico muito agradecido. Pode levar essa suma doura. Eu preciso descansar um pouco. Ah, imagina eu então, né? Meu Deus. Agora eu tenho que levar a porcaria do bagulho lá. Cadê meu trator? Trator eu acho que eu deixei pra cá. Foi pra cá que eu deixei. Agora eu tenho que levar o arado. Depois de buscar a semeadora. Ai, que ódio. Bom, gente. Eu vou... Ó, tô com fome de novo. Só de... Ai, que ódio. Antes de eu começar aqui. Deixa eu parar. Porque senão... Eu vou terminar o episódio por aqui. Espero que vocês estejam gostando... Tenham gostado do episódio. Porque eu detestei. Mas tudo bem, né? Fazer o que é. Qualquer coisa, deixem um like aqui. Se inscrevam no canal. Eu já vou terminar aqui. Porque eu vou levar o arado. Vou descansar. Porque ele tá morrendo de sono já. Não sei se não dá alguma coisa. E no outro dia eu venho buscar a semeadora. E depois eu começo o episódio pra vocês. Um novo episódio, tá? Então, deixem um like se tu gostou. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações. Me sigam nas minhas redes sociais. Deixem comentários aqui com dicas, por favor. E bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.